Um homem foi executado a tiros em casa no bairro Construmate, em Varzegrande. Ele já tinha várias, mas sabe que são várias, várias passagens criminais e era monitorado por Tomozereira Eletrônica. A polícia suspeita de acerto de contas. Luiz Vieira tem as informações. Vamos lá, Luiz. O crime aconteceu aqui na rua Joaquim Pereira, bairro Construmate, em Varzegrande. Um homem foi assassinado em casa, aqui neste local, que você vê nas imagens do cinegrafista Roberto Garcia. Pelas imagens é possível ver que ele é monitorado por Tornozeleira Eletrônica e não há ainda informações precisas de quantos criminosos chegaram ao local e executaram a vítima. O que a polícia sabe até o momento é que se trata, possivelmente, é claro, de uma execução e que a vítima estava sozinha em casa. A polícia já está fazendo o levantamento das informações, a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa, assume o caso e já em busca de detalhes para chegar até mais informações, informações mais precisas sobre este crime. Aparentemente uma execução, né? Estamos ainda analisando as informações e vamos proceder às dirigências para tentar buscar os suspeitos. Tem informação de quantas pessoas eram, chegaram de morte? Temos algumas informações, mas nessa fase da investigação a gente necessita manter sigilo para não atrapalhar o andamento delas. Parece que essa vítima, a gente vê que era monitorada por Tornozeleira Eletrônica, já tinha uma ficha extensa, criminal. Tem a suspeita aí de acerto de conta? A gente ainda não tem uma linha fixa, não. Nós temos que investigar mesmo para ter certeza, para não dar informação equivocada. Ele cumpria pena pelo quê por causa dessa Tornozeleira, o senhor sabe dizer? Ah, isso aí foi assalto mesmo. Assalto? Assalto, mamada. E aí tinha envolvimento com droga também? Tinha, tinha, com certeza. Quantos anos ele tinha, o senhor sabe dizer? Tinha 44 anos. 44? Sempre teve problema assim com crime? Sempre, sempre, sempre com a família. E o senhor ficava uma situação de insegurança para a família, receio por conta dessas situações criminosas que ele se envolvia? É, pode ser, é isso mesmo. Sua mãe estava em casa no momento que aconteceu? Não, não, não estava não. Ele morava sozinho aí. Expulsou todo mundo aí e ficou aí sozinho aí. Agora, você sabe dizer se ele tinha alguma dívida? Não sei o que dizer, rapaz. E aí que eu falo, você não mora aqui. Dificio de vir aqui, difícil. Mas para a família, o senhor já tentou orientar, ele tentar fazer com que ele deixasse esse mundo do país? Ah, já, já tentei, mas não teve jeito mesmo. A Polícia Civil ainda não revelou detalhes sobre a linha de investigação sobre este crime para não atrapalhar aí o andamento do trabalho de investigação. A Politec também está aqui no local já para fazer aí o trabalho de perícia e tentar identificar melhor quantos foram os disparos que acertaram a vítima, que até o momento não se tem informação de quantos criminosos que participaram deste crime. A Polícia Militar assumiu a ocorrência inicialmente e já realiza o patrulhamento aqui na região na tentativa de localizar o responsável ou os responsáveis por este crime. A vítima então, o Ivo José da Silva, 44 anos, já com uma extensa ficha criminal monitorado por tornozeleira eletrônica e fica aí clara uma suspeita de acerto de contas, já que ele tinha envolvimento com diversas ações criminosas. A Polícia Militar então segue em busca dos responsáveis por este crime e a Polícia Civil segue investigando o caso. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.